E vamos falar da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Rodada que ainda não terminou, falta um jogo para acabar. Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. E o Cuiabá vai vencendo o Flamengo por 2 a 0. Está demais o Cuiabá. Uma rodada que teve 20 gols até agora. Uma boa média de gols. Mas antes eu quero falar um pouquinho do Santos. O Santos que teve mudanças. Que ontem contra o Atlético Paranaense Paulo Turra era o treinador. Hoje já amanheceu, já não era mais o treinador do Santos. Foi demitido e agora à noite, agora há pouco, foi confirmado Diego Aguirre como novo treinador do Santos. 57 anos. Ele que já passou aqui no futebol brasileiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional. E a gente tem que desejar boa sorte para o Diego Aguirre. Porque ele vai pegar o Santos dentro do buraco. E ele vai ter que remar para sair desse buraco o quanto antes. Porque sempre eu digo aqui, caminhão pesado, jamanta pesada no atoleiro é mais difícil de sair. E o Santos está lá dentro. No meu modo de ver, uma outra coisa que o Santos acertou. A volta de Marcelo Fernandes como novo auxiliar técnico do Santos. Ele que saiu quando chegou o Lisca lá. Não sei o que houve, não sei qual foi o problema. Mas ele deixou o Santos naquela época. Foi demitido. E agora voltou outra vez. Eu que às vezes até imaginava que de repente Marcelo Fernandes poderia ser até um treinador para tirar o Santos deste momento aonde está. Mas a gente sabe que muito da torcida não pensa desse jeito. Mas no meu modo de ver, ele como um auxiliar fixo ali, ele vai ajudar muito o Diego Aguirre. Porque ele conhece o Santos. Ele sabe o que é o Santos. E às vezes, esse Santos está faltando mais pessoas dali de dentro que participaram dentro do campo pelos Santos. Que defenderam o Santos dentro de campo. Está precisando disso daí. Portanto, notícia. Diego Aguirre confirmado no Santos como novo treinador. Chega terça-feira. Marcelo Fernandes volta como auxiliar fixo. E Soteudo, segunda-feira, está de volta. Reintegrado no elenco do Santos. Treinando para enfrentar o Fortaleza no final de semana. E o Santos, que agora não pode mais bobear. Porque a ladeira, só falta um jogo mais. Porque depois é declínio. Depois é contagem regressiva. Regressiva. E aí mora o perigo. Não podemos esperar mais. Os resultados não ajudaram o Santos nesta rodada. Faz parte do futebol. Vou tomar um golinho de água, porque o negócio hoje foi meio... Rodada décima oitava rodada que começou no sábado justamente com Santos 1, Atlético Paranaense 1. O Atlético que saiu na frente, fez um bom primeiro tempo. E o Santos no segundo tempo. Aí sim, aí o Paulo Turra inventou de tirar dois volantes que não estavam jogando. Estavam muito fraquinhos dentro de campo. E aí deu uma pressionadazinha maior no Atlético Paranaense. Chegou no gol no finalzinho do jogo. Ajudou ainda que ganhou um ponto. Porque praticamente a minha esperança já estava em zero ali. Porque estava difícil. Eu ouvi muitos falar que o Atlético não veio para o segundo tempo. Não é que o Atlético não veio para o segundo tempo. É porque esse treinador que tem medo de jogar e entra em campo com a tal da linha baixa que para mim é retranca. E aí não ataca. Não ataca, os caras vêm em cima atacar mesmo. Quando chegou no segundo tempo que o Santos atacou, atacou. Tirou o jogo do Atlético. O Atlético não atacou mais. Por quê? Porque ele teve que se defender. Porque tinha alguém atacando ele. O meu modo de ver foi esse. Então não é que o Atlético não veio. É que o Santos passou a atacar o Atlético. O Atlético teve que se defender. Porque o primeiro tempo estava uma mãe de leite. Goiás 1, Fortaleza 0. Um resultado ruim para o Santos. Goiás que vem se reabilitando dentro do campeonato. E é por isso que eu digo, o Santos não pode bobear agora. Tem que dar uma assistida em gada. Tem que vencer que nesses caras estão fazendo também. Internacional 2, Corinthians 2. O Internacional empatou no final do jogo. E o professor Luxemburgo vai dando uma ajeitada no Corinthians. Sem reforços praticamente. E está aí fazendo bonito. Às vezes um treinador ajuda muito um time de futebol sim. Fluminense 2, Palmeiras 1. É. Palmeiras já não é mais aquele Palmeiras. Já não é mais. É o Palmeiras. E vamos aguardar o que vai acontecer com o Palmeiras daqui para frente. Porque tem Libertadores também. Vamos ver. Vasco 1, Grêmio 0. Ganhou também. O Vasco está abaixo do Santos. Venceu o Grêmio. O Grêmio que parece que começa a dar uma capengada dentro do campeonato também. Vamos aguardar para ver o que acontece. São Paulo 0, Atlético Mineiro 2. Olha, se o Santos não tivesse já confirmado com a guerra, eu ia dizer até para o Santos dar uma cutucadinha lá no Dorival Júnior. Porque já são cinco jogos que o São Paulo não vence. O São Paulo não vence. Parece só um empate e quatro derrotas. Que coisa. Cruzeiro 0, Botafogo 0. Líder do campeonato, 44 pontos. Chutou apenas uma bola para o gol o Botafogo. O Cruzeiro mereceu a vitória, mas não conseguiu fazer o gol da vitória. Curitiba 0, Bragantino 1. Está demais o Bragantino. O Bragantino está saindo fora de Bragança e vencendo os jogos. Bahia 3, América 1. Outro resultado ruim para o Santos. Que o Bahia ultrapassou o Santos e aí foi onde que jogou o Santos dentro do buraco. E o América que olha, joga até bonitinho, mas não está ganhando. E aí Cuiabá que estava vencendo, não sei como é que está agora. 2 e o Flamengo 0, mas está em andamento esse jogo. Que coisa, que rodada que não foi boa para o Santos. Que rodada que não foi boa para o Santos. Está sim a classificação. Primeiro colocado o Botafogo com 44 pontos. O Flamengo com 31 pontos. Em segundo lugar, Fluminense 31 em terceiro. Palmeiras 31 em quarto. Em quinto, 31 para o RB Bragantino. E o Grêmio está em sexto com 30 pontos. O Atlético Paranense com 28 está em sétimo. Em oitavo, São Paulo. Em oitavo está o Cuiabá com 28 pontos. O São Paulo está em nono com 26 pontos. E o Atlético Mineiro com 24 pontos. Está em décimo colocado. Cruzeiro em décimo primeiro com 24. Internacional décimo segundo com 24. Fortaleza em décimo terceiro com 23. Corinthians em décimo quarto com 20. Goiás em décimo quinto com 19. E Bahia em décimo sexto com 18. E aí, na estradinha, naquele garrado no volante lá, está o Santos com 17 pontos ganho. Caiu dentro do buraco hoje. Curitiba em décimo oitavo com 14 pontos ganhos. Vasco saiu da lanterna em décimo nono com 12 pontos ganhos. E o América, agarrado no volante, dando tchau para todo mundo com 10 pontos ganhos. Lanterna do Campeonato Brasileiro, o América. Os artilheiros, Tiquinho com 13 gols. Vitor Roque com 8 gols. E depois com 7 gols está o David, o Roger Guedes, que não joga mais no brasileiro. O Marcos Leonardo e o Hulk, todos com 7 gols. A próxima rodada. No sábado, Botafogo Internacional às 21 horas. No domingo, Atlético Mineiro e Bahia às 11 horas lá em Minas. Corinthians e Curitiba às 16 horas do domingo. Grêmio e Fluminense às 16 horas. América e Goiás às 16 horas. Flamengo e São Paulo às 18 horas e 30 minutos do domingo. Fortaleza e Santos às 18 horas e 30 minutos do domingo. Palmeiras e Cruzeiro às 19 horas do domingo. RB, não, Palmeiras e Cruzeiro às 19 horas. Na segunda-feira, também na segunda-feira, RB, Bragantino e Vasco às 21 horas. E na terça-feira, Clube Atlético Paranaense e Cuiabá às 20 horas. É jogo que não acaba mais. É jogo para sábado, domingo, segunda e terça. Vai ser o topo do campeonato, da metade do campeonato brasileiro. Porque aí, como eu disse, depois... Parece aquela curva lá que aquele ministro lá, na época do Covid, falava. Ela vai assim, vai assim, depois vai fazer assim. Espero que o Santos não faça assim de uma vez. Venha devagar, mas venha se mantendo, querendo subir para cima. Porque senão fica difícil. Essa foi a rodada, 18ª rodada, do campeonato brasileiro. Que foi péssima para o Santos. Que não foi boa para o Santos. E o Santos, que de um dia para o outro, mudou tudo lá na vila. Saiu treinador, já chegou treinador. Vai chegar treinador. O Soteudo, que está de volta. O Marcelo Fernandes, que foi contratado outra vez. E o Falcão, que já tinha ido embora na semana passada. E vamos aguardar o que vai acontecer com esses Santos daqui para frente. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí